Oi, tudo bem com você? A ideia hoje é reaproveitar latas de sardinha. São três ideias diferentes, lindas e úteis. A primeira coisa a fazer é higienizar bem a lata com água e detergente. Depois de seca, passar um pouco de álcool para retirar quaisquer resíduos e odores. Com a tesoura, dobra esta parte para ter mais segurança no manuseio, além de proporcionar melhor acabamento. Corta um pedaço de papel cartão ou cartolina na medida exata da lata. Revista o com tecido usando cola branca. Corta um outro retalho de tecido com cinco centímetros de largura. E fixo assim. E é só colar na lata. E é só colar na lata. Coloca o fundo interno. E o fundo externo. Como acabamento, passa a manaria. Para o puxador, uma pedra de bijuteria. Corta uma vez no papelão e uma vez no papel cartão nestas medidas. Revista o com tecido e uno as partes. Corta no papel cartão desta forma para fazer as divisórias. É só montar assim. T сюntra bacana aquéremas. Tintura. Tinta na tilda. Tinta na tilda. P oxidation. É só chear emzematplants. Tinta na tira. Tinta na tira. E para o不行. E assim ficou pronto. 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 E aí E aí Risca e corta no papel cartão desta maneira. E aí Revisto com tecido. Fixo no fundo da lata. Revisto a lateral. E aí 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 Revista lata com tecido assim Vem com a espécie de espécie de espécie de espécie de espécie Corta um pedaço de papel cartão na medida de 5 centímetros por 3. Revisto com tecido. Fixo na lata. Risque e corto no papelão desta forma para fazer a tampa. Corto dois pedaços de papelão na medida de 12 centímetros por 7 centímetros e meio. Arredondo os cantos. E é só montar assim. Como acabamento fita. E cordão de pérolas. Colo os pés. O puxador. E flores. Espero que tenha gostado. Beijo grande e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.